Letra do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que foi desonesta com você. Vamos ver? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Essa pessoa que foi desonesta com você é uma pessoa que você gostava bastante. Depois dessa desonestidade, vocês pararam de se falar, se afastaram, houve um bloqueio, mas existe sim aquele sentimento, desejo de amizade de consertar essas coisas. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Primeira letra, letra H. Segunda letra, letra K. Terceira letra, uma letra X. Quarta letra, uma letra G. Quinta letra, uma letra L. Sexta e última letra, a letra R. Do nome e sobrenome do apelido da pessoa que foi desonesta com você. Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Comer o WhatsApp é o 2198-655-6776.